Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Charles José, eu sou aluno do professor Marcos Alvarenga, um grande amigo que eu adquiri através do aquarismo. Sou aluno dele no curso Aquarista de Sucesso. Eu sou aquarista já completando um ano e meio com esse sistema que eu vou apresentar a vocês, a pedido do meu grande amigo Marcos Alvarenga. Ele me pediu que eu mostrasse um pouco do desenvolvimento do meu aquário, já existem alguns vídeos no canal, onde eu mostro desde o início, vocês podem acessar aí, e eu quero mostrar para vocês hoje um pouco do desenvolvimento, de como anda o meu aquário, tá bem? Então, sem mais delongas, vou apresentar para vocês os meus aquários. Então, esse é o meu cantinho especial da casa, onde fica o meu aquário principal e a minha atual criação de acarais discos. Mas, antes de mais nada, eu vou apresentar para vocês o meu aquário principal. Vocês podem ver nos vídeos anteriores que eu postei no canal, que esse aquário foi bastante modificado. Seguindo recomendações de vários amigos criadores de disco, eu diminuí o máximo possível a quantidade de layout nesse aquário, deixando apenas uma raiz com algumas plantas low-techs aqui nesse canto, onde as acarais gostam de se refugiar. Aqui estão as minhas acarais discos. E areia de duna no fundo, alguns peixes cardumeiros, tetras, peixe paraíso, arco-íris, tetras neons, mato grosso, rodóstomo, aqui temos mais algumas acarais, tem uma outra escondida lá no fundo, coridoras, ampulárias. Esse meu aquário, vamos lá aos parâmetros dele. Parâmetro dele, temperatura que eu regulo pelo COEL, uma reguladora profissional. ela regula com toda a precisão possível a temperatura dos meus aquecedores. Então, fica em 27 graus. pH do aquário, é 6.5 a 6.8, variando aí para 6.2, 6.4. Fica entre 6.2 a 6.8. Amônia, zero. Nitrito, zero. Nitrato, zero. Meu GH desse aquário é entre 2 e 3. O meu KH é entre 1 e 2. Tive alguns problemas com o KH, porque a minha distribuidora, da minha cidade de Valença, eu sou do estado do Rio, vem sempre zerado de KH. É muito pobre em reserva alcalina. Então, para que eu pudesse conseguir manter esse aquário nessa estabilidade, eu uso um produto. O produto que eu uso, eu vou mostrar para vocês, é esse daqui, da Florence, da Reflowers, Puri KH. Ele é desenvolvido para marinho, mas na quantidade certa, a gente consegue tocar um aquário como esse. Esse é o produto que eu uso para manter a reserva alcalina e com isso, a estabilidade do meu do meu PH, que agora fica travado. Então, eu vou mostrar as rainhas do aquário para vocês. As rainhas do aquário são as minhas acarais discos. o meu facinho desde quando eu comecei há cerca de um ano e meio. Para quem diz que é difícil de criar discos, aqui está a resposta. Esse Blue Turquesa, aquela Red Mellow, são um casal, eles já desovaram e eu estou com uma cria no aquário maternidade. Vou mostrar para vocês a cria logo depois. Aqui, esse Pigeon, com aquele Pigeon ali, também, são um casal. Então, aquele lá e este aqui, o Selvagem, essas são as minhas acarais. Eu tinha mais, só que agora eu estou fazendo uma seleção. Eu quero realmente melhorar a qualidade das acarais. Então, eu estou modificando um pouco, me desfiz para alguns amigos de algumas que eu já possuía para ficar com essas. Como que eu toco esse aquário? Qual o meu sistema de filtragem? Esse aquário, eu tenho nele aqui, porque ele não possui botas. Vocês podem ver, ele não possui botas. Então, eu possuo nele aqui um overflow box de 3 mil litros hora. Na realidade, 6 mil litros, desculpem. Ora, a captação é aqui, superior, como vocês podem ver. E aí, o retorno é nessa flauta que vocês vão ver. uma flauta que eu mesmo fiz, para retornar para o aquário. Aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês o meu móvel. Meu móvel não foi um móvel confeccionado para o aquário, porém, esse móvel é um móvel de madeira de lei que eu comprei. A grossura dele, vocês podem ver. então, ele suporta um peso absurdo que é madeira de lei. Eu comprei especificamente para o aquário. Aqui é onde eu controlo. Então, eu tenho controlado da bomba, temperatura que desliga e liga o coel, reposição de água que eu vou mostrar para vocês depois, a luz interna do móvel, uma bomba de circulação porque junta bastante resíduos no fundo e eu ligo às vezes por dez minutinhos uma bomba de circulação que os levanta e já é o suficiente para o sistema captar ele e levar para a filtragem. E aqui o meu reservatório. Aqui eu aciono uma bomba do reservatório para a água movimentar lá no reservatório que eu vou mostrar para vocês e um aquecedor também. Esse aquecedor serve para que eu possa botar a água do meu reservatório onde eu trato a água na mesma temperatura da água do aquário. Aqui eu tenho o meu nobleque caso falte energia na cidade eu tenho uma autonomia de duas horas e meia funcionando a bomba do principal e os hang-ons que eu vou mostrar para vocês dos aquários maternidade. E aqui toda aquela bagunça que aquarista sempre usa os produtos prime deixa eu acender a luz aqui do meu sistema de filtragem o meu Samp Então amigos eu vou mostrar para vocês agora o meu Samp para vocês terem uma ideia do como eu fiz a minha filtragem esse é o meu Samp esse Samp ele tem são 104 litros então aqui a água que vem do overflower desce por ali aqueles dois tubos verdes ali verde escuro né e essa borracha verde clara ela vem do reservatório que fica fora da minha casa fica lá fora da casa nela eu trato a água que é a água de reposição e a água da TPA e quando diminui a diminui a marcação inclusive não sei se vai dar para vocês verem a marcação que eu fiz é aqui quando essa água abaixa um pouco dessa marcação aquela boia lá atrás ali atrás tem uma boia aquilo é uma boia automática essa boia automática aciona a bomba do reservatório lá fora que aí repõe água no Samp automaticamente na evaporação também faço isso no caso de TPA aqui eu tenho dois termostatos um de 300 e o outro de 200 na primeira camada aqui eu tenho Perlon e tenho espumas da OceanTech são várias camadas de Perlon e espumas filtradoras da OceanTech mídias matrix a grande maioria bioglass bioglass matrix mais uma camada de Perlon e de espuma filtradora da da OceanTech vem para cá aqui mais algumas camadas de Perlon e mídias da OceanTech essa é a Infrared tem várias quantidades ao todo eu tenho uns 30 quilos de mídias aqui tocando esse Samp do lado de cá minha bomba também uma bomba da OceanTech né dois saquinhos de carvão eu coloquei carvão recentemente porque a água deu uma turvada eu não sei o porquê mas eu coloquei esse carvão para deixar ela cristalina novamente e um dia ela ficou cristalina novamente vocês podem ver a qualidade da água vou mostrar de lado para vocês para vocês terem uma ideia da qualidade da água com essa filtragem o meu aquário tem um metro e trinta de comprimento eu estou aqui ao lado do aquário e vocês veem do outro lado está vendo inclusive as plantas que estão a planta que está do lado de fora do aquário aquela lá vocês veem aqui viram então esse é o meu aquário principal amigos além desse samp então eu tenho um reservatório de 90 litros de água para o lado de fora que possui o termostato e uma bomba é um reservatório de reposição automática de água como eu já falei e para TPA também é uma bomba digital ela é de 3 mil litros horas mas eu deixo ela com 2 mil litros porque as acarais são peixes muito pacíficos e não gostam de correnteza agora eu vou mostrar para vocês o que tem sido o meu xodó voltando a lembrar que essas duas acarais aqui a minha red turquesa e essa minha red melo é um casal e desovaram aqui estão os filhotes dela aqui está a minha criação dois aquários cubos de 64 litros cada um tocado por ranguons com bastante mídia algum perlon e aquecedores termostatos da Ocean Tech eu uso sempre da Ocean Tech cada aquário desse é tocado por um coel também a temperatura de 27 graus cada um variando entre 26.8 a 27 e aqui estão os filhotes daquelas duas acarais que eu acabei de mostrar para vocês tiveram 14 filhotes foi a primeira ninhada que eu tirei daquele casal eles já estão com uns 3 centímetros 3, 4 centímetros aproximadamente dos 14 filhotes eu consegui salvar os 4 porque eu tive problema no ranguon então o ranguon acabou sugando a maior parte dos filhotes então como eu disse a vocês foram 14 filhotes mas o problema do meu ranguon é que ele começou eu não sabia muito bem como isolar o cano do ranguon agora eu sei que eu boto uma espuma a espuma já não já não está mais né porque por causa do tamanho deles já são bem maiores né mas o problema que eu tive é que o ranguon acabou sugando boa parte deles eu consegui salvar os 4 que pra mim já está muito bom por uma primeira ninhada de um iniciante né o casal teve a primeira ninhada conseguiu cuidar de 5 o último morreu há mais ou menos um mês né e desses 5 ficaram 4 então pra mim é um êxito total né eles já querem desovar de novo mas como eu vou precisar fazer uma viagem né eu não vou separá-los agora não do lado de cá não é um filhote meu mas já é uma cará juvenil ela está aí com seus cerca de 9 a 10 centímetros aproximadamente né é uma raia é uma é uma cara white né aquela branquinha eu estou engordando ela pra que ela possa passar pro aquário grande aí com 10 11 centímetros mais ou menos eu passo ela pro aquário grande né essa postura que eu mostrei pra vocês eu separei os pais no dia 27 não sei se vai dar pra vocês verem do 3 a postura foi no dia 6 do 4 a eclosão no dia 10 do 4 e eu separei os pais no dia 6 do 5 né então elas nasceram no dia 10 do 4 4 5 6 7 vai vai completar dois meses né e elas já estão assim bonitas estão vendo já estão ficando marcadinhas eu estou ansioso pra ver o resultado então é isso pessoal esse é o meu hobby né aprendi muito com o professor Marcos Alvarenga a quem eu tenho que agradecer demais ao amigo Vitor Hugo da loja Mundo dos Discos que também eu tenho que agradecer demais e também devo um agradecimento muito especial ao meu amigo ao CIDES do canal Acaraguto né ele ou canal dos discos né ele me ajudou muito também em algumas dicas de criação então gente espero que eu tenha alcançado o objetivo aí proposto pelo Marcos né de mostrar um pouco aí desse desse nosso hobby né e dizer pra vocês façam o curso Aquarista de Sucesso eu fiz há um ano e já vai pra um ano e meio que eu fiz o curso né não sabia nada de aquário e tá aí o resultado é esse o resultado que eu consegui com o curso foi dizem que criar a Caradisco não é coisa de principiante eu não só estou criando estou criando bem como vocês estão vendo como estou reproduzindo discos em breve terei mais uma ninhada desse mesmo casal voltar a mostrar pra vocês né esse meu esse meu blue turquesa com aquela red mellow né e depois esse pigeon com esse outro aqui que já formaram um casal já desovaram várias vezes também no aquário eu irei separá-los nesse outro aquário onde está juvenil pra conseguir tirar uma cria é isso pessoal um abraço a todos e até a próxima